Boa noite a todos e a todas, uma alegria estar aqui, eu quero agradecer a oportunidade e para conversar, bater um papo sobre um tema que me parece muito necessário, não é? Então, quando a Kemi trouxe o desafio aí, eu aceitei, nós estamos precisando muito falar a respeito de saúde e de paz. Então, se nós pudermos interagir, também vai ser bacana, né, porque vou fazendo algumas perguntas para a gente conseguir entender qual é a necessidade de cada um nesse momento, a respeito de saúde ou a respeito de paz. Eu estou aqui com um cronômetro para controlar o nosso tempo, mas eu acredito que a gente consegue trazer algumas reflexões e depois abrir para o debate, que eu acho que é o que nos enriquece mais essa troca. E eu gosto muito de trabalhar com fábulas, né? Então, quem já assistiu essa apresentação em outro momento, eu sei que a Kemi já assistiu, eu trago sempre uma fábula, às vezes duas, às vezes mais, para a nossa reflexão, mas não enchê-los de fábula, não, mas uma inicial, assim, para a gente entender a ideia de paz, eu gostaria de partilhar e pedir licença para poder ler, porque nessa hora da noite a memória já não está lá, essas coisas, não é? Eu não sei vocês, mas a pilha vai ficando fraca. Eu queria, então, falar a respeito, primeiro, de paz e depois a gente fala sobre saúde. Elas estão intimamente trilhadas, mas eu gostei de começar pela paz a partir, então, dessa fábula, que se chama A Paz Perfeita, e diz assim, e permitam ler. Havia um rei que resolveu fazer um concurso e ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de retratar numa pintura A Paz Perfeita. Vários artistas se inscreveram, mas o rei escolheu apenas duas pinturas como finalistas. A primeira era um lago muito tranquilo, um espelho perfeito que refletia lindas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito lindo. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura tinha cascata, também tinha montanhas, mas mais grotescas. Havia um céu que anunciava uma tempestade, o oposto da primeira tela. Mas o rei reparou atentamente que atrás da cascata havia um arbusto crescendo por entre uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da água, estava um passarinho sentado tranquilamente no seu ninho. E qual foi a pintura que ele escolheu? Justamente esta com o passarinho. Explicando que paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que apesar de se estar no meio de tudo isso, possamos permanecer calmos internamente. Então, com essa pequena fábula, eu quero trazer a nossa primeira reflexão. Porque muitas vezes nós temos o pensamento mágico, vamos dizer assim, de que é preciso que tudo fora esteja bem, para que a gente também consiga estar internamente bem. Então, paz é verdade um estado de alma, é um modo de funcionamento que requer muito tempo para a gente conseguir atingir. Então, saúde, paz, elas só vão se instalar em nós a partir de um investimento, a partir da melhoria constante da nossa alma. E essa conquista vai requerir tempo. Tempo, dedicação e esforço de cada um. Mas é algo que está ao alcance de todos nós. E essa é a parte boa, né? Todos nós temos potências, todos nós temos virtudes e a paz também. Como uma possibilidade de ser desenvolvida. A gente só precisa começar por algum lugar, né? Ainda hoje, antes de vir para cá, para essa aula, essa aula, esse bate-papo, essa conversa virtual, eu estava facilitando um grupo terapêutico, onde nós estávamos falando sobre gestão da emoção. Falando justamente dessas potências que nós trazemos dentro de nós, estamos falando das emoções básicas, basicamente dessas emoções básicas. Mas a gente precisa começar por algum lugar. Precisamos, para que isso se instale dentro de nós, começarmos primeiro pela paciência. E a própria paciência já traz como conceito, né? Sendo a ciência da paz. E ela, então, que nos ajuda. Porque vai contribuir com o nosso estado íntimo de maior tranquilidade. Quando a gente vai lá no livro, roteiro de Emmanuel, ele tem uma fala a respeito da paz. É um capítulo que se chama Diante da Paz. E aí ele vai falar também algo que eu acho muito interessante, né? Além dessa questão de ser um estado íntimo, ele vai dizer que a paz se baseia numa espécie de lei de troca, que significa dar e receber. Eu só vou colher paz à medida em que eu estiver semeado. Então, muitas vezes a gente está em busca, querendo, sem ter feito a nossa contrapartida, que é também oferecer, às vezes, um comportamento, ou atitudes, ou uma postura que leve paz para os contextos onde nós passamos e transitamos. Então, tem o elemento interno íntimo, mas, ao mesmo tempo, também tem algo que eu oferto nos contextos onde eu convivo que retroalimenta. Então, ele fala que é uma lei de troca que nós poderíamos dizer que ela vai estar presente no universo como se fosse um balizador. É assim que ele fala, ele entende dessa maneira, como se fosse responsável essa lei de troca por manter o equilíbrio no universo. Então, eu vou dar na medida em que eu também vou recebendo. E, muitas vezes, a gente não consegue dimensionar o rastro que nós vamos deixando pelos lugares para onde passamos. Às vezes, a gente se questiona por que, às vezes, nós não temos paz na nossa vida. Às vezes, porque a gente também não está conseguindo levar e desenvolver. E aí, quando a gente pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que nos ajuda muito nessa questão da paz, que todo mundo aqui, certamente, já leu. O capítulo que fala, o capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os pacíficos. Todo mundo está lembrado desse capítulo, né? Bem-aventurados os pacíficos. Está lá em Mateus, com essa referência. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu chamaria a atenção dos paros itens que falam sobre a fabilidade, a doçura, sobre a paciência, de novo, não é? Trazendo aqui a paciência e a obediência. Onde a gente vai falar, vai ser informado, vão nos falar, vamos falar a respeito da questão do consentimento, da razão, que é a resignação. E vai ser também falado a respeito do consentimento, do consentimento da razão, que é a obediência, do consentimento do coração, que é a resignação. E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós temos um desafio muito grande, que é aceitar o modo como as pessoas são, como elas se estabelecem na nossa vida. e a paz também passa pelos relacionamentos. E, às vezes, tira um pouco o nosso sossego. Não sei se isso acontece com vocês, mas, às vezes, nós temos pessoas mais desafiadoras na nossa convivência. De modo que, quando nós ainda não estamos amadurecidos, a gente vai dizer que as pessoas roubam a nossa paz. quando, na verdade, nós é que nos desestabilizamos, diante do modo como essa pessoa funciona. E há quem, no dia a dia, tanto das conversas que a gente tem no âmbito profissional, quanto do voluntariado, faz essa fala, né? De não aceitar. Eu não aceito, onde já se viu o comportamento do outro. E essas falas, demonstrando, às vezes, uma falta de aceitação, uma revolta muito grande, diante do comportamento do outro, diante até mesmo dos processos da vida, diante dos destinos das pessoas. Então, quando a gente observa essa fábula que nos coloca um passarinho dentro de um ninho, num contexto turbulento, porque se armava uma tormenta, uma tempestade, a gente observa quão necessário é a gente trabalhar internamente determinadas potências da nossa alma. Então, eu gosto muito dessa passagem, de vez em quando, cai muito pra mim, essa questão da afabilidade, da doçura, e aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu ando tendo uma fala pouco assertiva? Será que eu tô sendo, às vezes, mais incisiva e faltando com essa delicadeza no trato com o outro? Qual é o convite? Porque quando cai uma mensagem, a gente precisa, naturalmente, pensar o que os amigos espirituais estão querendo nos dizer, querendo nos trazer como toque. E aí eu fui me observando. E também, às vezes, vou levando essas observações para as pessoas que no dia a dia a gente atende. Então, quando nós estamos nesse estado íntimo de não aceitação, às vezes, e a nossa fada, a nossa postura não tem nada de afabilidade, não tem nada de doçura, a gente precisa observar onde está o nosso ego em tudo isso. Porque nós temos esse elemento, essa, como diria, essa instância psíquica dentro de nós que conduz muito do modo como a gente, das escolhas que a gente faz, o modo como nós funcionamos o nosso dia a dia. E, às vezes, nós somos muito resistentes, quando, na verdade, nós poderíamos ser muito mais resilientes. A gente sempre costuma pensar a respeito disso, da resiliência versus resistência, porque a paz vai passar por esse comportamento e essas escolhas. E aí, a natureza, ela consegue nos ajudar a termos uma visão mais crítica a respeito do nosso comportamento. Vocês já observaram a água? A água é o elemento mais resiliente que existe quando a gente faz um olhar um pouco mais atento. ela não é, digamos assim, flexível a ponto de caber em tudo. Eu estou aqui com um copo de água. Estou aqui com 100 ml mais ou menos de água. Eu poderia colocar numa garrafa. Ia se adaptar à garrafa. Poderia colocar isso aqui num pequeno potezinho. Ia se adaptar. Quando a gente vê a água passando pelas corredeiras, quando a gente vê a água passando por uma cachoeira, passando por um riacho, aqui no dia a dia das calçadas da nossa cidade, do nosso bairro, ela vai fazendo seus contornos. E isso é muito interessante, porque essa flexibilidade, ela nos auxilia na nossa postura de paz. Então, este pacífico que a gente almeja, esse ser pacífico, esse ser que existe dentro de nós, passa por essa atitude de ir contornando os desafios, principalmente das relações que se estabelecem. Mas, vamos adiante, porque o tempo ruge. Eu estou aqui tentando acompanhar um pouquinho o chat, mas confesso que não consigo acompanhar aqui, porque eu queria ver os rostinhos de vocês. Mas, falando ainda da questão da paz, no livro consolador, existe também algumas referências a respeito disso. Mas, eu estou trazendo muita questão dos relacionamentos e vocês depois vão poder fazer outras perguntas, porque é uma questão muito pontual. Nós temos feito os atendimentos fraternos no dia a dia e a gente observa um desastassego muito grande das pessoas em relação aos relacionamentos agora, por toda essa turbulência que está acontecendo, as pessoas convivendo um pouco mais, com mais intensidade, já com os ânimos bem mais aflorados, já são 12, 13 meses de pandemia, acho que 14, a gente já está perdendo a conta. E aí, nós vamos tendo que estar sempre fazendo essa orientação a respeito de como se portar no dia a dia para conseguir levar essas relações e ter um pouco mais de harmonia também nelas. Mas, antes de falar da doença, eu queria falar da questão que Joana de Ângeles nos traz no livro Psicologia da Gratidão, e Encontros com a Paz e Saúde. Vai fazendo algumas referências a respeito da questão da paz. E ela pontua a importância, por exemplo, da gratidão e a importância de nós perdoarmos. E a gente precisa se questionar, como é que a gente pode ter paz que não é grato? Como é que a gente pode perdoar? Ter paz se não consegue, às vezes, estabelecer um perdão. ou então as mínimas desculpas no dia a dia dos nossos relacionamentos. Às vezes, nós cultivamos muitas ruminações, cultivamos mágoas, ressentimentos do nosso coração. A própria psicosomática vai falando a respeito da dificuldade que a gente tem, às vezes, com essas emoções e para onde elas vão desembocar em algum órgão, trazendo alguma sensação e, muitas vezes, até mesmo doenças. E aí é que eu quero falar da questão do consolador. O consolador, ele tem a pergunta 95. Quem tiver acesso pode aí nos ajudar com essa pergunta. Vai poder... Deixa eu só colocar aqui porque eu quero fazer uma colinha porque eu não sei ela de cor, não, tá? Diz assim, em face dos esforços da medicina, como nós devemos considerar a saúde? E eu trago aqui para a nossa reflexão porque Emmanuel fala duas observações que nos interessam aqui. Pelo menos eu estou achando que nos interessam porque existe um conceito de saúde ligado à nossa vida prática terrena, mas também existe um conceito de saúde ligado ao espírito mortal, à nossa vida espiritual. Então, ele diz assim, na resposta dessa questão noventa e cinco. Para o homem na terra, como é que ele considera a saúde? Saúde vai significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E para o plano espiritual, a saúde é perfeita harmonia da alma. E para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das molestias e deficiências transitórias da terra. Então, isso nos chama muito a atenção porque, claro que ninguém, né, eu pelo menos não gosto de ter nenhuma dorzinha e quase ninguém gosta de sofrer dor, a gente quer estar com os nossos órgãos internos, a gente quer estar com uma saúde física perfeita. Isso seria o equilíbrio para nós aqui na terra. Mas, no mundo espiritual, a harmonia é que dá a tônica, a harmonia da alma. Então, a saúde vem dessa harmonia. Então, quando alguém disse, olha, eu gostaria muito de ter saúde, a gente precisa perguntar, mas a saúde do ponto de vista espiritual, saúde do ponto de vista física, saúde do ponto de vista emocional, de que saúde você está falando? Ou você está só pensando na saúde física? Porque ela passa pela saúde integral. No entanto, o espiritismo vai nos dizer que, às vezes, o caminho da cura é a doença e a gente sabe que muitas questões que nós vivemos orgânicas, elas estão relacionadas com situações pretéritas. A bagagem que a gente vem trazendo, aquele compromisso que nós assumimos de nos burilarmos a partir, então, de um desafio que nós trazemos no nosso corpo, primeiro perispiritual, depois vai se manifestar no corpo físico. Eu não sei como é que vocês se relacionam com a questão da doença física, se vocês conseguem perceber como uma grande oportunidade que nós temos de burilamento e aí a gente tem uma relação mais amistosa com a doença física. Então, a gente pensa na saúde, mas precisa pensar que a saúde do ponto de vista do plano espiritual muitas vezes vai passar por termos que conviver com uma doença física e a gente refuta o sofrimento em geral, a dor, refuta a doença sem ver essa perspectiva mais positiva e eu diria até transpessoal. Jung tem uma fala que nos ajuda muito a pensar sobre isso, ele diz assim, eu não sou o que me aconteceu, eu não sou o que eu decido me tornar. fazendo uma referência a respeito do modo como a gente encara as situações que vão chegando e também vai falando da oportunidade que a gente tem de ressignificar. Então, a doença como cura ela nos parece que é um grande sinalizador de que eu preciso rever a rota, de que eu preciso muitas vezes pensar o modo como eu venho conduzindo a minha vida e há quem se revolte e queira combater a doença e aí que a gente tem muito mais dificuldade de viver essa plena harmonia que o Emmanuel nos coloca. Então, ali está presente essa nossa parcela que está muito ainda presa, as questões terrenas, sem esse entendimento da perspectiva de ser imortal, onde eu tenho gratidão, vocês conseguem entender e parece muito contraditório, mas como assim você ser grato por uma doença física que muitas vezes não deixa você dormir, que te traz uma certa, digamos assim, uma dificuldade de mobilidade, de praticidade. então nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, muitas vezes querendo experimentar coisas de planeta regenerado, por isso que às vezes há tanto desassossego na nossa alma e essa revolta que acaba se tornando até um inimigo, porque nós não queremos, costumo dizer, ter nenhum tipo de dor e eu confesso a vocês que eu me coloco nesse lugar às vezes, mas sou bastante resistente à dor, de fato eu levo um tempinho para me medicar, naturalmente que eu vou ao médico e tudo mais, mas a gente pensa como muitas vezes uma pessoa que já está no mundo regenerado, rejeitando a dor, rejeitando os enfrentamentos diários e essa rejeição é o que muitas vezes se constitui como um trave para que a gente possa de fato tirar uma lição naquela experiência, então quando a gente observa que a dor é um sinalizador, que a doença é um sinalizador, que é algo que diz que eu preciso rever a rota, a minha relação passa a ser diferente, então dentro até do nosso trabalho profissional a gente não usa a expressão combater a doença, ninguém sai em combate com a doença porque combater a doença é combater a si mesmo, nós a acolhemos e tentamos identificar qual é o significado daquilo para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, de forma que não há esse desassossego, não há, digamos assim, essa revolta e aí a gente consegue fazer aquele movimento de resignação que nos coloca para refletir, não para a gente se acomodar, mas ao mesmo tempo em que você vai em busca de um tratamento, que você vai em busca de ferramentas para minimizar as vezes o desconforto e inclusive para melhorar a saúde física, você também vai em busca de entendimento do que você precisa fazer para mudar o curso da sua vida. e a gente precisa pensar em estímulo de vida porque a doença que chega ou o desassossego que chega na nossa alma também é convite para a gente pensar o nosso estímulo de vida. E aí nós temos um livro que Joana coloca em encontros com a paz e a saúde que eu já comentei a questão da vida simples como uma espécie de profilaxia e eu não sei se vocês já tiveram contato com esse livro mas eu vou deixar ele como sugestão eu não me lembro agora exatamente o capítulo onde ela vai falar a respeito disso mas depois eu posso lá nas minhas anotações voltar e trazer isso para vocês mas ela diz algo que eu aqui quando cheguei em Santa Catarina foi sempre uma bandeira de tentar manter uma vida simples eu sempre vivi em cidades pequenas de 20 mil habitantes de 40 mil habitantes depois 100 mil habitantes e agora aqui na região na Grande Florianópolis a gente tem uma população bem maior mas a Joana de Ângeles coloca que para a gente ter saúde a gente precisa priorizar muito o nosso estilo de vida e o modo como nós nos relacionamos então ela fala isso tem dados não é também só ela que fala que em grandes centros o adoecimento é maior isso não é nenhuma grande novidade a gente sabe que as pesquisas nos dizem isso em grandes centros as dificuldades dos enfrentamentos são maiores e o distanciamento afetivo impacta diretamente na qualidade de vida e impacta também na nossa saúde emocional porque as pessoas estão sozinhas é isso que ela coloca e a solidão mata olha que interessante existem inclusive pesquisas a respeito disso que não é bom nós vivermos com isso então ela fala que nós temos uma necessidade de apoio emocional e que muitas vezes a cidade grande e eu não sei como é a realidade que vocês vivem nesse momento ela vai criando um distanciamento de modo que diminui às vezes a solidariedade nós não encontramos às vezes esse tipo de comportamento porque muitos de nós estão ligados no piloto automático correndo atrás naturalmente da sobrevivência da sua carreta e etc etc então é uma crítica que ela faz ao estilo de vida moderno que ao mesmo tempo que alavanca o progresso da sociedade ele nos traz um prejuízo muito grande para a saúde emocional para a saúde relacional e ao mesmo tempo que pode sim nos distanciar do nosso caminho espiritual e ela tem um roteirinho ela tem um roteiro para falar a respeito de como a gente poderia virar essa chave para ter equilíbrio para que saúde e paz sejam parceiros e estejam ali conectados intimamente ligados e presentes na nossa vida e ela não fala referência assim a algo difícil de se acessar de se alcançar porque ela vai falar da importância da meditação e da oração e até gostaria de saber quem aqui faz meditação se eu até perguntei em uma das enquetes hoje lá no nosso grupo quem tinha o hábito da meditação ainda que seja uma meditação guiada o hábito da oração eu imagino que quase todos nós temos estou conseguindo ver aqui André e Guilherme que deram ok o hábito da oração por estarmos envolvidos com o evangelho com a doutrina espírita eu imagino que todos nós temos em algum momento do dia a gente faz esse momento de conexão com o divino a Alicia também estou vendo que faz meditação e oração você está no caminho da profilaxia e da prevenção para você conseguir manter uma conexão com o divino e com o que existe também em você e ela fala em caminhada e exercício para a liberação de hormônios de neurotransmissores do bem-estar a Alicia também faz vejam que Joana coloca coisas ao alcance de todos nós é claro que caminhada um exercício físico a gente vai precisar passar por um por uma avaliação médica e tudo bem isso não é difícil para a grande maioria de nós e ela coloca uma outra questão que eu acho fantástico e uso aqui no dia a dia do nosso trabalho é o riso saudável e a gente sabe né tem pesquisas falando a respeito do riso da importância porque ele libera endorfina serotonina eu tenho que falar pausadamente para não errar uma fala serotonina porque aí vai fazer com que o nosso organismo entenda que nós estamos bem inclusive um truque que a gente utiliza aqui no dia a dia eu acho que vocês conhecem esse truque que é um truque para dar uma driblada no nosso cérebro que é a gente colocar uma caneta entre os dentes vocês conhecem esse truquezinho às vezes a gente acorda meio para baixo né quem nunca acordou meio para baixo meio indisposto e aí esse truque aqui que eu vou mostrar para vocês fiquei como dica para você se alguém precisar tomara não precise de vocês fazerem em casa que é simples e barato olha todo mundo tem uma caneta um lápis em casa isso é pesquisa não estou inventando e aí a gente movimenta os músculos da nossa paz e ele manda a informação né de que nós estamos no estado de contentamento é isso aí Tânia Tânia já pegou ali a dica né tô te vendo Tânia e aí e aí manda uma informação manda uma informação de que nós estamos bem então o tempo inteiro corpo e mente está conectado nós informamos o nosso organismo e ele responde liberando então mas isso não consegui fazer todos os dias né e não é a solução dos nossos problemas a solução dos nossos problemas se é que a gente tem algum problema muito grande com a questão de paz de harmonia de bem-estar e a gente reflete a respeito de como nós estamos conduzindo a nossa vida então a Joana fala a respeito disso dá essas dicas nesse livro Encontro com a paz de que eu vi que uma pessoa perguntou eu sei que o tempo ruge né a gente vai ter aí a oportunidade de falando tem muitas coisas que eu pensei pra gente conversar mas eu gostaria de dizer que a vida ela requer de nós um constante repensar hoje é dia aqui 18 de maio então a gente sempre diz assim é um dia mais do nosso processo evolutivo da nossa caminhada como espírito imortal mas é um dia menos como Simone então é um dia menos como Tânia um dia menos como Ângela como Andréia como Irani e assim por diante vocês conseguem fazer essa conta um dia mais com o espírito imortal porque enfim a caminhada só vai pra frente mas como Simone nós temos um tempo aqui uma programação então a gente precisa pensar qual é a melhor maneira de nós conduzimos esses dias que estão ficando cada vez mais reduzidos nesta persona e aí que entra então a oportunidade da gente refletir a respeito do nosso projeto reencarnatório se nós estamos alinhados ou não com eles se nós estamos pensando como e vivendo essa vida como uma pessoa que pensa mais nesse eu que é ilusório ou nesse eu que é imortal porque a dinâmica é diferente a lógica é diferente então como é que vocês estão conduzindo o dia a dia das vidas de vocês são pessoas que estão cuidando da saúde física mental espiritual relacional da saúde financeira quando pensam em paz são pessoas que estão em busca de paz mas também estão oferecendo paz ou nós somos aquelas pessoas que acabam trazendo para o seu entorno alguma confusão e desassossego a nossa fala é assertiva estou fazendo uma recapitulação aqui porque a gente vai poder conversar a respeito disso a nossa fala é assertiva nós somos do tipo que a gente leva calmaria ou a gente leva tempestade o nosso estado íntimo é de calmaria ou é de tempestade a lógica do nosso dia a dia é de espírito transitório ou é de espírito imortal e assim a gente vai tentando fazer perguntas e trazendo as respostas e fazendo os ajustes nós temos a oportunidade do pensamento reflexivo que nos coloca todos os dias para fazer uma reflexão a respeito do modo como nós estamos conduzindo as nossas vidas e aí a gente precisa pensar fazer todos os dias essa retrospectiva desde o modo como a gente dorme se existe uma harmonia no ambiente então pensar em paz e saúde é muito alto nós precisamos alinhar pensamento nós precisamos alinhar as nossas emoções nós precisamos alinhar o sentimento a emoção passa pela questão física orgânica os sentimentos pela interpretação que eu tenho pela minha maturidade o pensamento pelas crenças que eu tenho que eu venho carregando como espírito mortal então é uma gama de possibilidades e de reflexões que a gente deve fazer em torno do tema saúde e paz e eu gostaria até que a gente pudesse dar uma paradinha por aqui eu já contei aqui 33 minutos e eu tenho algumas perguntas para fazer eu sei que vocês provavelmente têm perguntas para fazer mas aqui a gente pode também inverter um pouco na ordem e eu gostaria muito de poder fazer algumas perguntas para vocês mas eu vou fazer no decorrer do tempo que a Kemi me conceder porque como dizem os sábios e filósofos não são as respostas que morrem muitas são as perguntas então eu queria trazer para o grupo aqui algumas perguntas mas eu eu vou ficar por aqui para a gente abrir para conversar só entrar de novo aqui no meu tipo para enxergar todos vocês se eu consigo de novo você consegue enxergar todo mundo agora sim parece mania de professor queria ver todo mundo mas vamos lá então mostrem as suas carinhas eu estou aqui para conversar estou espiando então você está aberta para as perguntas você gostaria de fazer algumas perguntas Simone primeiro eu quero ouvir o pessoal se fez sentido alguma coisa que eu falei e depois o Guilherme parece eu queria fazer uma pergunta mas antes de fazer a pergunta eu queria agradecer muito a palestra e os pontos que você trouxe que eu acho que hoje é um daqueles dias que eu precisava ouvir isso e sou muito grato de estar aqui com vocês a minha pergunta para você é que você mencionou uma hora sobre a gente interpretar as coisas e ao invés de resistir ter a resiliência de aceitar as coisas que estão acontecendo tentar entender o porquê e enfrentar isso em relacionamentos em várias coisas que nos acontecem inclusive doenças a minha pergunta para você qual é o limite da resiliência e do ponto que você tem que chegar e falar assim basta eu não quero mais fazer isso porque eu acho que não me faz bem e daí você partir para uma coisa nova por exemplo uma mudança de carreira não sei se ficou clara a pergunta mas eu posso elaborar mais se você precisar não ficou claro eu só vou tomar o cuidado de responder para não ficar interferindo no teu livre-arbítrio para que você decida o que tem que ser feito mas o limite é o tamanho do teu desconforto e da tua insatisfação entendeu e aí você precisa ver é uma oportunidade o termômetro é insatisfação Guilherme e o grau de sofrimento que aquilo nos gera né e a nossa alma sabe qual é o limite isso para o trabalho isso para relacionamentos também porque eu acho também que é muito fácil a gente cair desculpa pode falar e entra a questão também nós podemos levar em consideração do nosso apego porque a gente não quer ter a ideia de que perdeu tempo demais como a gente não gosta de perder a gente mantém aí às vezes mantém pagando um preço muito alto sabe quando às vezes eu também faço orientação profissional e aí o pessoal às vezes chega nossa eu já fiz cinco semestres de um curso às vezes falta mais cinco e a pessoa está muito infeliz naquela escolha mas eu vou perder cinco tipo mas e os outros cinco você vai nesse mesmo ritmo com esse entusiasmo todo mais dois três anos ou você deixa para trás esses anos e pega a experiência e se permite alguma outra coisa então mesmo a possibilidade de perder não é bom mas eu também não quero perder então às vezes a gente faz isso com a carreira ou com o trabalho que tem uma profissão não consegue absorver aquilo que foi bom fica apegado ao que está ruim e ao tempo que você tem nossa estou há cinco anos nesse lugar é como se eu estivesse perdendo cinco anos a gente não perde cinco anos então ele teve um aprendizado vai se tomar de alguma maneira então às vezes é o apego e a dificuldade de soltar para virar a esquina e ver que tem um nosso horizonte que tem algo lindo ali nos esperados não sei se passa por isso mas faz sentido isso para você? total total eu acho que é é muito fácil você ficar numa zona de conforto eu acho que o nosso cérebro acaba fazendo a gente não querer tomar riscos e tentar coisas novas porque ele prefere que a gente fique seguro então eu acho que tem um pouco disso de você tentar eu quero arriscar eu quero fazer um negócio diferente quero explorar outras oportunidades mas é tudo novo e o novo é assustador e quando você sabe que não está legal isso daqui mas eu já aguentei por tanto tempo por que não aguentar mais um pouquinho ou por que não ficar vai que dá certo nesse próximo emprego vai que se eu mudar de empresa eu começo a gostar mais sabe então eu acho interessante isso e a meditação tem me ajudado muito e as palestras que eu tenho assistido também mas obrigado pela sua pela sua explanação alguém mais gostaria de fazer perguntas por favor abre o microfone e passam aproveitem que a Simone está aqui disponível para vocês ou melhor para todos nós posso fazer uma pergunta claro a Joana de Anjos fala que a dor e o amor são mecanismo de evolução quando se afasta o outro se apresenta então nós temos que como você falou aceitação a resignação que é o consentimento do coração e obediência que é o consentimento da razão mas nesse aspecto da dor pertinente à doença vê se o meu ponto de vista está correto ou não eu enxergo na minha visão baseado nos estudos dos postulados da doutrina que as formas que nós temos de vivenciar uma doença estão relacionadas primeiro a expiação que diz respeito a algo que você tem que resgatar por equívocos de vidas passadas provação que você aceitou para contribuir para o seu crescimento missão que pode tanto te beneficiar como beneficiar as pessoas ao seu redor você vivenciando uma enfermidade pode fazer com que outras pessoas também vivendo essa situação tenham uma parcela de crescimento uma condição evolutiva a quarta condição eu considero em vigilância da própria existência atual equívocos que você cometeu e desencadearam em doenças em enfermidades em previdências da atual existência essas quatro que eu mencionei são alinhadas ao que a doutrina fala expiação prova missão e vigilância agora eu vou colocar outro aspecto tem um lado que é relacionado a emoções negativas que você desencadeia doenças psicosomáticas no corpo físico em função de pensamentos negativos em culpa remorso tudo isso vai desencadeando doenças que pode-se dizer que está relacionado em vigilância da atual reencarnação é um aspecto de saúde emocional que está a falha está causando um lado psicológico está toda os cinco eros da saúde acabam não tendo harmonia e desencadeiam no corpo físico e tem uma que é o que a Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo eu assistindo várias palestras dos médicos aqui de São Paulo eles classificam como drenagem perispiritual que aí no caso você está tão bem espiritualmente que para que você consiga o equilíbrio espírito perispírito e corpo físico ocorre uma drenagem de tal forma que esse equilíbrio ele tem que desencadear algum lugar então para que a harmonia seja feita a doença desencadeia no corpo físico então você está bem espiritualmente e aí é uma purga eu estou querendo dizer que eles classificam os médicos aqui da AMI São Paulo como se tem uma purga que vai fazer uma limpeza uma purificação aí eu queria só a sua opinião assim nesse aspecto que eu coloquei que eu me basei um pouco um pouco não maior parte na doutrina mas aí tem esse lado da AMI da associação médica e nesse aspecto da doença psicosomática mesmo Mauro não ficou bem claro qual é a sua dúvida porque então a minha dúvida é justamente se essas classificações que eu fiz é muito pessoal muito minha ou estão condizentes com a doutrina condizentes até com a realidade mesmo das condições de saúde emocional saúde psicológica saúde física saúde espiritual todos os elos das condições porque são vários aspectos que você tem a própria psicologia positiva ela coloca que você tem a saúde espiritual a saúde emocional intelectual relacional e física são os cinco elos da saúde que tem que estar em equilíbrio se um dele não está trabalhando corretamente ele prejudica os demais então não adianta você só buscar a saúde espiritual e você não cuidar da conexão corpo e mente não adianta você buscar a saúde vamos supor intelectual buscar conhecimento estar aberto a novas experiências mas no lado relacional você não se relaciona bem consigo mesmo e nem com os outros então tem que ter um equilíbrio aí eu só queria saber se isso é condiz mesmo porque eu vejo que existe uma prerrogativa dentro do espiritismo que eu vejo que muitos falam não basta que o espírito esteja em harmonia o resto é consequência e a minha visão não é bem assim eu acho que tem tudo que tem que trabalhar no sincronismo esse é o meu entendimento essa que é a minha pergunta eu vejo assim são muitos nuances realmente isso que você pontuou é interessante e eu acho que vai muito na linha do que nós comentamos nós estamos num planeta de provas e expiações vivendo uma turbulência da transição estamos no ápice da transição e eu acho que não é nem exatamente qual é a origem mas é como eu lido com isso que se apresentou porque alguma coisa nós vamos ter pouquíssimas pessoas não terão já estão nesse nível assim top de conseguir viver isso que a gente está colocando que nós observamos e lemos aqui eu acho que talvez por isso o Emmanuel fale que a saúde é a perfeita harmonia da alma mas ele não excluiu a doença orgânica então a gente precisa aprender a lidar com as adversidades elas estão no caminho a gente pensa assim e o equilíbrio não é não ter nada não é não viver coisas desafiadoras mas eu conseguir fazer o manejo dessas coisas todas que estão acontecendo conosco talvez a gente tenha um pensamento muito mágico e aí vocês me ajudem se o meu está muito fora da caixa mas nós estamos na terra tem todos os dias um enfrentamento e às vezes a falta de paz vem justamente dessa dificuldade que a gente tem de compreender o lugar onde nós estamos e das coisas que nós combinamos que iríamos viver digamos assim colocando lá nosso projeto encanatório para nos ajudar quando a gente fala em paz em equilíbrio vamos lembrar de novo ali daquela fábula que nós colocamos no início tinha turbulência no entorno e vai ter às vezes vai ter alguns desafios hoje é que estou digamos assim eu estou bem hoje eu estou bem saindo de um resfriado mas eu tenho familiares que estão lutando ali contra a covid por exemplo eles estão lutando que entende que precisa lutar contra então no meu entorno tem um desassossego tem tristeza tem família que já partiu tem um desassossego e eu aceito que tenha porque nós estamos em pleno processo de transição e se amanhã estou fazendo todos os protocolos que eu também faço em nenhum trabalho presencial não está só virtual mas se isso chegar eu vou ter que acolher e fazer uma reflexão a respeito disso então tudo isso que você pontuou Mauro muito bem esse checklist ele existe pode ser tudo isso várias questões envolve o adoecimento de uma pessoa falta de equilíbrio mas quão desafiador é está tudo ajustadinho encaixadinho na nossa vida tem um desafio o meu estado de espírito e aí o Emmanuel também fala esse estado de espírito a gente sabe que é uma conquista da nossa alma não sei se eu me faço entender o que eu perguntei o motivo é o seguinte porque a melhor forma de você vivenciar essa experiência é aceitando agora para você aceitar você tem que ter a compreensão então não é que eu estou querendo dizer que você tem que buscar a causa mas se você tiver um entendimento do que está te causando esse mal você vai ter uma aceitação melhor porque caso contrário você fica numa condição de revolta e aí você sempre faz aquela frase por que comigo ao invés de por que não comigo então quando você tem a compreensão do que você está passando fica mais fácil de você ter aceitação e para nós pelo menos nós espíritas que temos a compreensão de imortalidade fica mais fácil de compreender que tudo é passageiro aqui e tudo que nós estamos passando qualquer que seja a turbulência a doença a enfermidade a desilusão é uma situação transitória que vai terminar ter um tempo e vai encerrar e depois nós temos que pensar numa vida futura então isso aqui é um aprendizado mas o que eu só quero dizer é o seguinte o que é importante no meu entendimento é compreender não buscando justificativo mas a compreensão vai fazer com que você tenha melhor facilidade de aceitação por isso que eu fiz essa pergunta então eu acho que é importante ter o entendimento das causas e aí Mauro enquanto você falava isso eu botei o olho aqui num livro que eu estava usando há pouco que é o ser consciente tem uma edição antiguinha e tem aqui no último capítulo a conquista de si mesmo a Joana faz uma referência a dois níveis de consciência que eu acho que a gente vai chegar nisso que você está falando ela traz ali uma fala do Gurdjieff que ele classifica o ser humano com dois níveis de consciência ela parafraseia o Gurdjieff falando que existem pessoas numa ponta despertas e na outra adormecidas então se a gente fosse colocar isso em termos percentuais e eu vou perguntar para vocês me ajudem eu não tenho resposta quanto de percentual da humanidade encarnada está desperta o que vocês imaginam para ter esse nível de compreensão que a gente está falando de resignação de agradecer a doença de entender que é um recado que é um sinalizador que sim muitas coisas vão acontecer no nosso caminho afinal de contas nós estamos num momento de transição quantos nós temos mais de 7 bilhões de pessoas reencarnadas agora com essa questão da covid tivemos muitas baixas então pode ser que a conta seja um pouco diferente mas vamos trabalhar com a NED quantos estão despertos e quantos estão adormecidos porque somente os despertos vão chegar nesse nível que a gente está comentando que é o ideal mas nós ainda precisamos caminhar muito para a gente bater o dedinho ali na quina da mesa e não dizer algum tipo de palavrão a maior parte está naquele estado a consciência de sono sem sonho Mauro deixa eu dar uma cortadinha aqui nós temos uma pergunta da Tânia se você não se importar em responder por causa do horário a gente tem o ESG logo em seguida eu gostaria que você pudesse por favor responder essa perguntinha no chat da Tânia e acho que tinha uma mãozinha levantada não sei se era da Leila não sei se ela quer fazer alguma perguntinha tá então agradeço aí a compreensão e ela fala assim não tem problema não eu posso ler para você ela diz assim eu tenho uma pessoa que me rouba a paz fazemos parte de um grupo de ciclismo ela quer competir comigo e nisso me rouba a paz não quero isso quando posso evito a companhia dela que me procura o conflito é que acredito não ser muito cristão eu vivo esse conflito mas não estou afim da companhia dela não como trabalhar isso em mim não viver esse conflito que desafiador né Tânia mas assim muito interessante né eu tenho uma pessoa que rouba que rouba a sua paz é isso você tem certeza que ela rouba a sua paz ela tem todo esse poder ou você dá esse poder a ela toma posse do teu poder porque as pessoas não tem esse poder daí você se lembra do lado do passarinho do ninho ele se manteve centrado se ela quer competir com você é uma necessidade dela talvez né é um problema dela competição é sempre um problema do outro se você não é uma pessoa competitiva não quer competir tá tudo certo e aí você tem um conflito né porque a gente vai achando que o problema é nosso e que evitar o outro que às vezes tem traz tanto desassossego é ruim é e a gente precisa ter uma distância emocional às vezes de determinadas pessoas que se mostram tóxicas ou que às vezes não se mostram dignas da nossa amizade porque aí entra a questão da autopreservação você pode orar por ela não precisa desejar o mal não precisa ser deselegante mal educada mas a gente também não precisa chamar para tomar chá não é manter um certo distanciamento ela é a sua amiga se fosse um familiar de dentro da nossa casa aí o desafio seria outro na convivência diária mas mesmo assim o seu emocional pode ser trabalhado para que você não se sinta tão vulnerável mas os outros não tem esse poder a gente às vezes que dá não tem o poder de nos irritar não tem o poder de nos magoar nós direcionamos se a gente pode direcionar os nossos sentimentos eles vão brotar mas depois eu dou um direcionamento as emoções virão e aí eu vou direcionar esse sentimento essa interpretação então pode haver um certo distanciamento se alguém que te desassossega mas tem um outro convite para você fazer também porque ela também é oportunidade de transformação porque que eu me incomodo em que ferida ela tocou ou qual é o sinalizador que ela está sendo o canal para que eu consiga pensar a respeito de mim porque que esse comportamento do outro então ali tem um trabalho danado para você de transformação uma grande oportunidade eu estou falando para a Tânia mas isso é para todos nós eu lembrando disso eu tive um um sócio certa feita que nossa que desafiador mas foi a melhor coisa que eu tive assim como oportunidade de crescimento pessoa extremamente competitiva mas ele tinha dificuldade precisava se afirmar então procurava desqualificar algumas coisas que eu fazia e aí eu fui entendendo quase fiquei louca de achar que realmente estava tudo errado comigo e aí a gente precisa ampliar para pensar vários contornos ali mas a gente se não está atento vai refutar aquela criatura ele não vai querer nunca mais ver e ainda ontem ele me chamou de novo para fazer uma palestra e eu agradeço porque nossa como eu cresci como eu cresci na convivência eu poderia ter dito olha essa criatura rouba minha paz porque ele quer competir e aí você vira o jogo de novo por quê porque por que eu me sinto ameaçada por que eu me sinto desconfortável então é dentro de nós o outro sempre oportunidade de cura o sintoma a doença algo que acontece o desemprego são sinalizadores importantes então a gente acolhe nada é nosso inimigo tudo é um toque tudo é uma oportunidade e aí é uma uma fala muito de de terapeuta mesmo né mas a gente se sente muito melhor quando você não dá um poder e não coloca as coisas muito maiores do que elas são tem uma pessoa que precisa de oração e se for o caso de distanciamento para a sua saúde mental para a nossa saúde mental porque a gente tem que se preservar então eu atendo gente relacionamentos tóxicos todos os dias qual o desafio a dor é a gente não sentir culpa às vezes por se afastar um pouquinho e o evangelho fala tem uma passagem vocês me corrijam me ajudem mas acho que é sobre o duelo não vou me lembrar agora eu sempre lembro é uma passagem depois vamos ver lá se não é sobre o duelo onde a fala é assim olha a gente não deve revidar isso do duelo mas a gente também não deve oferecer o pescoço para o inimigo tem uma passagem que fala exatamente disso então a gente precisa se preservar eu não vou sair atacando ninguém não vou ficar criando caso mas eu também não me coloco numa situação vulnerável para que o outro que ainda talvez não esteja tão evangelizado ainda tem muitos desafios para desenvolver termos de valores para que ele não se aproveite a gente sabe que no mundo tem muitas pessoas que ainda não vibram no bem não são fraternas não são solidárias não são amorosas não se preocupam com o bem-estar do outro nem emocional que dirão o bem-estar físico que são aproveitadoras na terra tem de tudo isso e a gente precisa aprender a se cuidar não revida mas auto-preservação é importante viu Tânia eu não sei se eu te ajudo eu estou aqui olhando para você você eu estou conseguindo ver aqui enfim abre um leque de possibilidades mas a sua pergunta acho que ajudou outros tantos é que pelo menos me ajudou nessa reflexão obrigada Simone eu não sei se a Leila quer fazer a pergunta depois tem a Cris e nós vamos então encerrar com a pergunta da Cris depois da Leila tá deixa eu ver se tem mais aqui Leila você está aí você quer fazer a pergunta Oi Leila Oi Oi estamos te ouvindo Oi Leila na verdade a pergunta na verdade acho que é da Cris eu vou fazer a pergunta então depois a Leila fala pode ser assim até a Leila voltar porque está falhando viu Leila a sua ligação deixa eu fazer a perguntinha da Cris ela diz assim Leila estou passando por uma situação de saúde há quase três meses todos os dias acordo me perguntando quais são as lições que posso aprender com isso mas está sendo muito difícil emocionalmente lidar com isso como você aconselha a encontrar a paz numa situação assim na verdade ela quis ao invés de dizer Simone ela escreveu Leila tá mas a pergunta era pra você mesma viu Simone eu sinto muito Cris eu não sei se você está fazendo acompanhamento se você buscou atendimento fraterno talvez falar mais sobre o desabafo importante é catártico inclusive algumas respostas Cris elas não vêm de imediato como dizem né há respostas que levam séculos pra descer do céu até a terra e eu não digo isso pra te desanimar mas a lição às vezes é se curvar diante de uma situação que nós não sabemos porque que chegou no primeiro momento eu não compreendo mas eu aceito pode ser uma lição mas nós não conseguimos ter certeza mas às vezes é um convite bom para que você se volte mais pra oração pra que você busque ajude alguém colocou resignação paciência que a gente foi falando ali no início e as lições são às vezes são muito estão assim ao alcance dos nossos olhos e a gente não percebe uma reconexão com você trabalhar auto-amor auto-aceitação então assim às vezes a causa como nós estamos comentando ali com o Mauro não vai chegar a resposta mas o que eu faço por que você quer saber talvez mas como lidar agora daqui pra frente com essa situação infinitas possibilidades você tem daí seria bom realmente um aconselhamento um atendimento fraterno porque às vezes é convite pra gente rever o modo como nós estamos nos relacionando eu posso olhar pros meus relacionamentos pro modo como eu venho digerindo as emoções eu não sei qual é o seu diagnóstico também não precisamos dizer mas às vezes o que nós sentimos dependendo do lugar onde nós estamos sentindo desenvolvemos ali uma patologia tem um significado simbólico ou não mas nos ajuda na reflexão o modo como você vem se acolhendo e se cuidando às vezes a oportunidade da gente se voltar nós estamos ligados no piloto automático então é um convite para muitas coisas que a gente não tem resposta mas talvez você possa pedir mais força nas suas orações porque é o que a gente consegue pedir força nas nossas orações porque retirar do caminho algumas experiências não convém que a gente peça mas que a gente possa ter a inspiração quem sabe se cerca mais de pessoas busca o contato atendimento fraterno tenho certeza que aí você vai conseguir abrir um pouco mais o seu coração mas oração meditação vejo que a Joana nos coloca porque na oração ou na meditação você abre um campo de possibilidade de ajuda de inspiração e nós todos que estamos aqui vamos fazer muitas vibrações por você pessoal aqui a gente também tem nosso grupo de radiação se você permite a gente faz nossa casa tem um grupo de radiação aliás tem sete grupos de radiação porque ele funciona todos os dias tem um grupo diferente certo mas busca o aconchego o apoio afetivo que vai te ajudar obrigada Simone Leila você está aí disponível para falar agora? Oi boa noite eu estou por aqui não sei se vocês conseguem me ouvir agora sim nós te ouvimos então eu gostaria de fazer uma colocação a respeito da questão da aceitação da doença que o Mauro estava comentando e talvez também sirva de complemento para a pergunta da Cris eu sou na verdade uma espiritualista que eu eu busquei muitas religiões e minha mãe é cardecista eu fui do cardecismo eu gosto do cardecismo porém tem algumas alguns conceitos que para mim talvez seja difícil a compreensão talvez pelo conhecimento que eu tive anterior então assim vocês me me coloquem me dão alguma diretriz a respeito do que eu vou colocar mas assim o conceito de bom ou de ruim é um conceito dado pelo homem né então eu acredito que na verdade é a criação divina ela é uma perfeição nos olhos de Deus na criação de Deus não existe o bem o mal o bom o ruim e assim quando você você se depara em ter que aceitar uma doença que no nosso modo humano de ver é uma imperfeição então assim o meu modo de lidar com isso não é aceitar não é refutar mas assim abrir o meu olhar para a sua para a parte da perfeição não é uma negação mas é você ter o olhar para o divino né e como o Mauro falou nada dura para sempre tudo é um ciclo tudo é uma passagem então assim eu queria dar esse exemplo de como eu lido né com essa questão da doença então quando você foca que Deus é perfeição que que tudo é perfeito que tudo é maravilhoso eu encontro essa força para para lidar com as adversidades oportunidades eu gostaria de agradecer a oportunidade pena que passa rápido e é um tema que traz muitas abre um leque de possibilidades eu gostaria de deixar o convite para que nós pudéssemos pensar mais é pela lógica do espírito imortal acho que isso vai vai fazer toda a diferença quando nós pensamos com eu transitório nós temos uma urgência diferente nossa urgência é importante se nós damos para as coisas é diferente nós somos mais apegados tem mais controle porque esse eu transitório imortal ele é materialista agora se a gente passa para uma perspectiva de eu imortal nós vamos alargar os nossos horizontes nós vamos olhar com mais amplíquota de profundidade com mais desprendimento e eu gostaria de deixar aqui uma última fábula muito pequena da nossa prece final que pode nos ajudar nesse nesse enfrentamento nessa travessia que nós estamos fazendo agora eu gosto muito e a primeira vez que eu ouvi aquilo me confortou eu espero que conforte e traga ânimo para o coração de vocês havia um menino que brincava tranquilamente no convergio navio quando ele foi interrompido pelos gritos de um membro da tripulação menino saia já daí todos estão se recolhendo você não percebeu que o mar está ficando ditado e que uma grande tempestade se aproxima e o menino respondeu calmamente eu percebi mas é o meu pai que está no leite e ele seguiu brincando no converso então que nós possamos lembrar de quem está no leite de confiar na condução do nosso planeta mas também confiar no nosso projeto reencarnatório e eu mesmo tempo que eu peço isso eu também peço que vocês fechem os olhos respirem fundo e se imaginem numa paisagem belíssima cada um sabe daquela paisagem que fala ao coração de vocês e nesta paisagem vamos imaginar a figura do mestre Jesus indo na nossa direção com os braços abertos e vamos entrar neste abraço nos contudo sorrindo de peito aberto e vamos nos abastecer de força de coragem de resignação de paciência de paz e saúde como cada um imagine e deseja essa saúde e vamos ouvir do nosso mestre amoroso palavras que vão calar fundo na nossa alma e quero que cada um pense agora o que o mestre está dizendo nesse momento um gesto de gratidão a gente se afasta um pouquinho deste abraço sorri para o mestre e ele como um facho de luz se recolhe aos céus e de lá junto com seres amorosos incansados ele endereça vibrações de amor para todo nosso planeta tão necessitado nesse momento de vibrações de amor e de cura como cada um entende a cura como cada um necessita dessa cura então vamos imaginar a terra sendo também abraçada pelo nosso mestre Jesus pelos seus eleitos e toda a humanidade receba as bênçãos que nós estamos recebendo nesse momento muita gratidão pela oportunidade vamos confiar que é o nosso pai que está no leme que é o nosso irmão mais velho que está no leme respirando fundo e sentindo que todos são força e luz para ajudar então vamos lá para a gente ver que é o nosso que é que é o nosso moro o nosso moro O que é isso?